Os motoristas, moradores e comerciantes estavam impressionados com a ousadia do pedreiro e o comparsa que tentaram praticar o roubo em um dos horários mais movimentados na Avenida Norte e bem em frente a este hospital infantil, que fica no bairro da Encruzilhada De acordo com testemunhas, o pedreiro estava na garupa de uma moto quando ele e o piloto abordaram um motorista que estava estacionado na via Rodrigo José Pereira, de 28 anos, usou um revólver calibre .38 para ameaçar a vítima Nesse momento, o condutor do veículo reagiu, puxou uma arma e efetuou três disparos Um dos tiros acertou as costas do pedreiro, que morreu na hora O revólver que estava com o suspeito foi levado pelo autor dos disparos O comparsa de Rodrigo conseguiu fugir na moto sem ser baleado Ele vinha praticando assaltos juntamente com um adolescente que foi justamente o que conseguiu fugir, levando a motocicleta que eles estavam usando para realizar os crimes de assalto Calibre, só a perícia vai dizer, caso seja retirado algum projeto mas até então não se sabe ainda Uma câmera de monitoramento da Secretaria de Defesa Social instalada bem próximo ao local, pode ter registrado a ação criminosa Vamos verificar as câmeras mais próximas para tentar localizar o veículo o registro das placas Provavelmente alguém que pode usar arma, um policial mas como não se sabe ainda, cabe agora investigar para descobrir quem foi que efetou esse disparo Os parentes do pedreiro estiveram no local O pai de Rodrigo José revelou que o filho era usuário de drogas mas negou saber que ele praticava assaltos Se ele fosse bom não se dava, se vendia Dava muito, rapaz, deixa essa droga Vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar da tua esposa Mas nunca quis, fazia o que? Ele dizia o que? Não se meta na minha vida Você chegava com alguns produtos em casa que levantava? Não, eu não queria ir com a mãe dele Sou separado da mãe dele, ele morava com a mãe dele Às vezes um filho morre numa morte natural Mas também a gente não se conforma Quando vê, vai ver baleado ali, estirado ali, numa pista E que Deus abençoe ele e bote ele em bom lugar, se ele merecer Quem sabe é Deus, não sou eu Quem sou eu?